Asteri Moreira, eu estou aqui no Sindicato Rural e a gente sempre traz a notícia de que aqui houve um arrombamento e terminaram levando alguma coisa. O sindicato nos últimos anos já levaram de tudo aqui, os computadores, as máquinas, telefone, tudo que vão encontrar, tanto é que o sindicato hoje vive numa situação que não tem mais nenhum equipamento. Os móveis também estão todos destruídos, o que não foi levado. Nós vamos mostrar aqui, foi feita uma obra recentemente no sindicato, aumentaram o muro, botaram o grade. Aqui nessa outra lateral, o Jair Alves vai mostrar, colocaram janelas novas, ainda está em obra aqui ainda, mas não adiantou. Os ladores entraram novamente, nós vamos entrar aqui na sede do sindicato e nós vamos mostrar o sujeira que eles fizeram. Vamos lá, vamos entrando aqui, Jair, vamos direto para a cozinha, que é onde houve, onde foram levados botijões e todas as panelas do sindicato que tinham aqui. Pode ver que a gente está andando e o que mais chamou atenção é que aqui não existe nada de arrombamento. É o que é muito estranho. Por enquanto, eles não sabem por onde os bandidos entraram. Olha só, aqui a cozinha, a bagunça que eles fizeram. Eles levaram o botijão que estava aqui, do fogão. E aqui existiam várias panelas, aqui embaixo, tinha até panela nova, que geralmente os membros aqui do sindicato fazem refeição, ou quando chega alguém da área rural, também pega. Tem nessa outra salinha aqui, os arquivos. Os arquivos foram todos destruídos ali, jogaram no chão. E lá na frente do escritório eles também bagunçaram. Vamos voltar aqui. Vou voltar para a gente mostrar aqui a outra sala. Vamos ver se a gente tem acesso por aqui. Essa outra sala. Aqui tem um colchão. E eles, olha só, jogaram tudo que tinha aqui em cima desse colchão, no chão. E nessa outra parte aqui do escritório, nós vamos mostrar. Essa é a mesa do presidente. Vamos aqui, Jair. Essa é a mesa do presidente. Você está vendo assim vazia? Na verdade, não foi de agora que ela está vazia. Aqui tinha computadores, tinha outros equipamentos. Todos foram levados em outros furtos anteriores, em outros arrombamentos. Agora levaram o equipamento do Wi-Fi. Ficou apenas o fio aqui embaixo, olha. Era a única coisa que restava, eles levaram. E ainda sobrou esse telefonezinho, que foi a única coisa que sobrou em cima dessa mesa. O resto é que tudo foi levado. Hoje, o sindicato rural não tem sequer um computador para atender as pessoas que chegam aqui. O presidente, ele usa um computador pessoal para poder buscar os dados e, às vezes, até passar a testar algum tipo de documento para o produtor que precisa. Então, assim, o sindicato rural, mais uma vez, está indo à delegacia. O sindicato que fica aqui no centro de Rio Branco, porque, mais uma vez, ele passou por um arrombamento. E estão esvaziando o sindicato, levando tudo que ele tem. E estão esvaziando o sindicato rural.